O que é que você dá hoje? É do campo de futebol Que não tem enlambrada Estamos numa cerâmica de bloco Exatamente o barro que vem do lado do rio Jacuípe É colocado nesse local Estirado com areia e molhado Molhado e afilado O barro retirado daqui Trabalhadores Carregado no carrinho do mundo Até esse local Delas as cenas de rio A santa de rio Que não é? Fim pra fora A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL